Olá! Neste vídeo nós vamos falar do dia em que a Débora tenta acabar com o Rafael, mas ela acaba, gente, provando do próprio veneno. Mas antes do vídeo, se você gosta da novela, calma, gêmea, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você irá sim receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo e clicar no joinha. Vamos ao vídeo! Após finalmente Cristina ser expulsa da casa do Rafael, Rafael diz que pretende fazer um acordo com a Cristina para a Cristina assinar a separação de uma vez por todas, porque a Cristina está decidida a não se separar oficialmente do Rafael. Débora, então, decide acabar com o Rafael, para a Cristina ficar com toda a herança do Rafael. Débora compra um veneno e vai falar com o Ivan. Débora manda o Ivan entrar na cozinha da Zumira, pôr muito sal na comida do almoço e também, enquanto ela e a Cristina e os advogados estiverem lá na casa do Rafael para assinar a separação oficial, é para o Ivan entrar na cozinha, inventar uma desculpa e fazer com que a Zumira e o Eurico saiam da cozinha. Débora e Cristina chegam na casa do Rafael com os advogados e antes a Débora afisa a Cristina, que é para a Cristina assinar a separação só depois que a Débora der um sinal para a Cristina assinar. Cristina diz que tudo bem. Cristina fica enrolando, lendo os documentos e a Débora diz que está com muita sede e pede para o Rafael servir um refresco para elas. Rafael manda o Eurico preparar o refresco. Eurico demora um pouco, porque o Eurico estava na cozinha, ele prepara o refresco, deixa os copos servidos e bem na hora o Ivan chega ali na cozinha e diz que precisa falar urgentemente com o Eurico e a Zumira, em particular do lado de fora da casa. E o Eurico, Zumira e o Ivan saem da cozinha e o refresco fica ali nos copos, em cima da bancada. Débora diz para o Rafael que está com muita sede e que vai ver na cozinha o porquê o Eurico está demorando tanto para servir. Rafael diz, tudo bem, vá. Débora, chega na cozinha, não tem ninguém. Débora, põe todo o veneno em uma das taças de refresco. Débora, olha e diz, bom, a taça do refresco que é para o Rafael com esta substância é essa, ficar um pouquinho mais afastada, para mim saber qual é a taça do Rafael. Nisso, a Débora organiza ali as taças, quatro taças, uma está um pouquinho mais afastada das outras, para ela saber identificar que aquela com a substância, para ela dar para o Rafael. Assim que a Débora vai pegar a bandeja e levar para a sala para servir para o Rafael, Eurico entra na cozinha. Eurico diz, o que a senhora está fazendo aqui, dona Débora? E a Débora diz, eu vim ver o porquê você estava demorando tanto para servir o refresco. Eurico diz, não se preocupe, dona Débora, eu mesmo levaria a bandeja com o refresco. E a Débora diz, acho bom, acho que você aprendeu alguma coisa no tempo que eu comandei esta casa. Débora, sabendo que já tinha deixado o copo mais afastado para o Rafael, sai da cozinha tranquila, chega na sala. Eurico pega aquela bandeja, olha e diz, um copo torto, haha, eu vou arrumar isso. Porque depois essa dona Débora fica dizendo que eu não sei nem arrumar uma bandeja. Eurico pega os copos, fica mexendo os copos assim de lugar, ele mexe tanto que não dá nem para saber qual copo tem a substância que a Débora pôs. Eurico pega as taças e deixa bem alinhadas na bandeja, bem retinhas e leva até a sala. Assim que a Débora vê o Eurico chegando com aquela bandeja com as taças bem retinhas, Ela não consegue mais identificar qual é a taça com a substância. Débora regala os olhos e fica super nervosa, mas ela lembra que deixou em um dos cantos da bandeja. Ela pega a taça do canto da bandeja e diz, essa é sua, Rafael. Certa de que é aquela taça que contém a substância. Rafael pega, ela dá uma taça para a Serena e outra para a Cristina e pega uma para ela. Todos ficam se olhando com a taça na mão e o Rafael diz, não irá beber o refresco, Débora? E a Débora diz, claro que sim, Débora bebe o refresco, Rafael também, Serena e Cristina também. Todos bebem o refresco e nisso todos fazem uma cara estranha após beberem o refresco. E a Débora fica olhando para o Rafael o tempo todo e sorrindo, de repente, gente, a Débora começa a passar mal. E se dá por conta que foi ela que pegou a taça com a substância, gente. Débora regala os olhos e cai no sofá. Logo em seguida, Débora morre. Cristina, gente, se desespera, fica desesperada ao ver a Débora ali morrendo na frente dela. E o Eduardo, que ali está, tenta salvar a Débora, faz de tudo, mas não consegue. Já é tarde demais, Débora morre ali na frente de todos, os braços da Cristina. Após ela tentar matar o Rafael, acaba ela pegando a taça com a substância e morrendo no lugar do Rafael, gente. O que vocês acharam? Ela tentou acabar com o Rafael, mas ela que acaba morrendo. O que vocês acharam? Você acha que ela mereceu? Escreva nos comentários e, por favor, clica no joinha. Muito obrigada e fiquem com Deus. Obrigada e fiquem com Deus.